Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre tinta. Tinta para aquarela. Ai, qual tinta que eu devo usar, Silvia? O que você acha melhor? O que você recomenda? Pastilha? Tubo? Vamos lá. A gente vai percorrer aqui um pouquinho das características de cada uma delas para você ter elementos para optar. Porque é o que eu sempre falo, pessoal. Na realidade, o que acontece? Cada um tem que fazer a sua escolha conforme aquilo que se sente mais confortável. Tem pessoas que gostam de pintar mais com pastilha, tem pessoas que gostam de pintar mais com tubo. Porque na realidade, tanto a tinta em pastilha como em tubo, o resultado final é exatamente o mesmo. Mas, o que eu quero? Eu quero mostrar quais as possibilidades que cada meio tem, a pastilha ou o tubo. Que não vou tratar aqui de líquida, aquarela líquida, porque a dúvida que sempre volta é a questão pastilha ou tubo. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a composição da tinta de aquarela. Nada mais é do que pigmento com aglutinante. Aí, o aglutinante, o que que é? É uma cola, vamos dizer assim, né? Bem popular, para que a tinta ou pigmento consiga aderir no suporte, no caso aqui, o papel. E essa tinta, ela é ativada, tanto na pastilha como no tubo, com água. Ela é uma tinta solúvel em água. O legal disso é que não tem cheiro, é dificilmente você vai encontrar alguém alérgico à tinta de aquarela. A pastilha, ela é a tinta num formato prensado. Quando eu ponho a mão aqui, que eu não tô ativando com água, ela tá sequinha, ela é prensada, tá? Não tem cremosidade aqui. Mas, para usar, ela vai ter que ser ativada com água. O estojinho, normalmente, é bem prático, tem um espaço que serve como paleta. Existem outros modelitos, que são esse aqui, ó. Por exemplo, essa aquarela japonesa, né? É uma aquarela com cores bem escuras, saturadas, sem muita vivacidade. Essas aquarelas, a gente pode classificar para artista profissional e para amador. Para artista profissional, quais que eu recomendo? Windsor e Newton, Sennelier, Talens, vamos lá. Windsor e Newton profissional. Essa daqui. Não existe só esse estojo de pastilha Windsor e Newton. Você pode comprar a vulsa, que é o caso aqui, meu. Que, ó, eu já comecei a preencher aqui no meio. E também, eu não tenho nesse estojo apenas a Windsor e Newton. Eu tenho a Sennelier também. Essa daqui é da Windsor e Newton, mas é a linha para estudante. É a Cótima. Que é ótima, que eu recomendo super para quem está começando. Mesmo para alguns trabalhos profissionais, essa pastilha é muito boa. E tem a Van Gogh, vou mostrar poucas opções, tá? Porque daí a gente não abre um leque muito grande, nem precisa. Tem a Van Gogh também, que é excelente custo-benefício e ela é uma marca muito boa para quem está começando. São importadas, são. Aí você vai me falar assim, mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil é muito difícil. As aquarelas que tem aqui no Brasil, elas são normalmente nível escolar. E quando eu falo assim, nível estudante, é a pessoa que já está estudando para ser aquarelista, artista, enfim, ou por uma questão de hobby ou para trabalhar. Escolar é diferente, tá? Normalmente elas são feitas com corante, nem pigmento é. É um pigmento... Se for pigmento, é um pigmento grosso. Não dá para começar a pintar aquarela e levar... A menos que assim, você vai levar um hobby, uma distração. Você não tem muitas pretensões. Tudo bem você fazer com uma aquarelinha Faber-Castell, nível escolar, ok. Ah, quero testar, ver se eu for. Mas não tem a expectativa dos resultados que essas aqui podem trazer. O que que tem aqui no Brasil? Ó, tem o pessoal da Pestilento. Eles só vendem online. É a tinta que eu uso no meu curso, né? Nos kits do meu curso. Olha só. Vem aqui. É praticamente como se fosse pastilha, tá? Só que vai no cartãozinho. Para vocês terem uma ideia. O rendimento de cada cartãozinho desse daqui, dá para fazer o curso umas quatro, cinco vezes. Eu prefiro a aquarela da Pestilento do que a Van Gogh ou a Kottmann. Eu. Então, as pastilhas são econômicas, portáteis. Mas elas são um pouquinho mais difíceis de trabalhar porque você precisa ativar com água, fazer lá o molho. Enfim, tem gente que acha isso uma coisa meio chata. Eu não acho, acho que é tranquilo. E vou falar, eu normalmente trabalho com as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o tubo como pastilha. Porque às vezes você tem a cor de um, não tem do outro. Para mim, gente, com o meu treino, com o passar do tempo, é a mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tubos. É a mesma base, é a mesma formulação, só que eles têm uma consistência mais cremosa. Mas é da mesma forma ativado com água. Só que você tem que pôr numa paleta. Isso é o legal da história aqui. Por quê? Porque você compra as cores básicas, né? Que tem, na real, entre aspas, tem que ter. Mas você compra as suas cores especiais também, para formatar a sua paleta do seu jeito. Tem vários tipos de paleta. Eu gosto desse daqui porque, ó, acabei de pintar. Tuf, fecho. Está protegida a minha tinta. E mesmo essa parte aqui, do meio da paleta, eu reutilizo a tinta. Essa tinta, ela não deve ser jogada fora, ficar limpando. Não precisa. Porque a aquarela, basta, depois de seca, você reativar com água. Não existe tinta perdida, quando você está tratando de aquarela, óbvio, e usando da maneira adequada. Tá? Então, você vai colocar os seus tubinhos aqui na paleta e vai misturar. Por que que ela é menos econômica que a pastilha? Simplesmente uma questão de uso. Porque ela vai estar lá, cremosa. Aqui, ó, já está duro. Já está sequinho. Mas, quando ela está cremosa, você puxa mais com o pincel. Então, tem gente que fala que gasta mais rápido. Mas é a forma de usar. E outra coisa que ela tem com relação, o tubo com relação à pastilha, é que a pastilha você carrega, ela é portátil. Se você vai viajar, vai pintar fora do seu ambiente normal, você carrega numa sacolinha, você já leva todo o seu material de aquarela. Então, a pastilha, ela é bem prática, né? Nesse sentido. Os tubos, do mesmo jeito que as pastilhas, tem o profissional e tem o amador. Então, a gente tem as aquarelas da Senelier e as aquarelas da Windsor e Newton, profissionais, que são, assim, as minhas prediletas. Tem as da Talens também, também são muito boas. Tem a da Cobain, que é a Sakura, que é muito boa também. Lucas, são marcas que, assim, você pode ter sem a menor sombra de dúvidas, porque são marcas de aquarelas muito boas. Aí tem a linha estudantil, né, da Windsor e Newton é a Cotman, da Talens é a Van Gogh, que são aquarelas, assim, de excelente qualidade. Tem a Lucas também, que tem os dois níveis, né, tem o profissional e tem o amador, que também respondem super bem pra você começar o seu treino, ou por hobby, ou com o objetivo de se tornar profissional. É aquela pergunta de sempre. Ah, mas qual que é melhor pra quem tá começando? O tubo ou a pastilha? Pessoal, depende do quanto você quer investir e pra que que você vai pintar. Pra cada pessoa, uma coisa. E tem a questão, né, do que que é mais confortável pra cada pessoa. Isso que precisa ficar bem claro. Não existe o certo, não existe, ah, o certo é tubo, o certo é pastilha. Isso não existe. O certo é o melhor pra cada pessoa. Como você se sente com mais conforto pra poder pintar, tá bom? Porque diferença mesmo, a gente vai ter diferença na questão amador, profissional e escolar. Isso sim vai dar uma diferença no resultado final da pintura. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou comentários, deixe aqui na página. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal, clica no sininho, porque toda quinta-feira a gente coloca vídeo novo. E vou ter o maior prazer de responder. Quero agradecer vocês estarem comigo. E até o próximo vídeo. Era isso.